Fala aí, meus amigos! Beleza? Como vocês estão, rapaziada? Aqui quem fala é o Wills e sejam todos bem-vindos a mais um episódio dessa série de Minecraft Survival, galera. O esquema é o seguinte, estamos aqui hoje pra começar mais um episódio dessa série. E eu já quero começar, cara, com o caçador de mitos aqui, que é o seguinte, véi. Se eu colocar essa plataforma em cima de uma argila, de um bloco, eu subir nela e eu fazer ela crescer, será que a gente cresce junto, véi? Mano, o negócio dobrou sozinho, cara. Como assim? Eita, pegou o zumbi do Herobrine, véi. Bora lá, grega. Subi em cima, apertei... Ah, não dá certo, mano. Não dá certo, rapaziada, de fazer o negócio crescer e ficar em cima, infelizmente. Mas enfim, rapaziada, estamos aqui hoje pra começar o episódio número 56 da nossa série Survival, ou 57, se eu não me engano, posso estar enganado. E galera, pra quem acompanhou o nosso último episódio, viu que nós conseguimos, cara, coletar algumas cores da 1.17, como aqui, ó, as plataformas e o bloco de musgo, mano. Que o mais legal, inclusive, é que o bloco de musgo, ó, se eu coloco ele aqui no chão e usar aqui, velho, o parede de osso, olha só, eu consigo espalhar a cara musgo por todo o chão e gerar essa coisinha interessante aqui. Só que, rapaziada, o esquema é o seguinte, no episódio de hoje, nós vamos trabalhar aí uma paradinha muito interessante aqui pra série, velho. Que é, rapaziada, o seguinte esquema. Mano, essas plataformas aqui do Minecraft, elas são bem interessantes, tá, essas plataforminhas aqui, ó, porque, velho, olha o que você consegue fazer com as plataformas, mano. Mano, olha que interessante, eu posso vir aqui, por exemplo, ó, na ponta desse nosso lago aqui e montar como se fosse uma mini estrada de plataforma, rapaziada. Pessoal, olha só que legal agora, ó, temos aqui, então, diversas plataformas, eu posso subir simplesmente em cima delas aqui, ó, e conseguir acessar a outra parte do lago de forma super rápida, pulando entre elas. E elas dobram, depois elas voltam ao normal. Na verdade, isso aqui é uma das coisas que a gente consegue fazer com as plataformas, tá, tá, pra poder fazer passagens secretas, salas seguras utilizando as plataformas, e diversas outras coisas. E, mano, pra quem não sabe, você consegue farmar, entre aspas, as plataformas fazendo o seguinte esquema, ó, você planta ela no chão, coloca uma farinha de osso, e quando você quebrar, em troca, você consegue duas, né, porque são duas camadas que você criou. Então, na prática, não é tão difícil você conseguir farmar, não sei que você venha aqui no chão, coloque uma, coloque farinha de osso, porque você vai lá, quebra. E o ruim é que você tem que ficar fazendo todos esses procedimentos aqui, que é muito chato. Se eu pegar essa plataforma, cara, levantar ela aqui, por exemplo, até o seu, ó, levantei até o seu, e se eu jogou uma pérola? Tá, teoricamente falando, eu deveria fazer algo assim, ó, colocar uma menorzinha, né, e jogar uma pérola naquela e andar de ré. Aí eu consigo acessar ela, é uma técnica pra conseguir acessar as plataformas de forma mais alta. Porém, o que a gente quer saber hoje, cara, é como fazer uma farm automática de plataformas aqui dentro do Minecraft. Pra caso a gente precise, no futuro, utilizar bastante delas, a gente tenha plataformas infinitas. Pelo que eu tô analisando aqui, pra gente conseguir montar essa farm de plataformas, vai ser bem tranquilo, tá? Deixa eu só limpar aí um pouco dessas berries aqui. Pra quem não viu, a gente já fez aqui uma das farms 1.17, que é a farm de berry AFK, tá? Só ficar clicando aqui, ó, a gente gera bastante berry infinita aqui no jogo, e depois você abre o baú e as berries chegam pra você. Bem básica mesmo, agora que a gente vai começar a trabalhar na nossa farm de plataformas. Então eu vou ter que começar a abrir um espacozinho pra cá. Pessoal, estamos aqui de volta, terminei já de limpar a nossa região. Vou só coletar aqui um pouco de farinha de osso, pra poder usá-la no nosso túnel. Meus amigos, o esquema é o seguinte, ó. Basicamente foi assim que ficou nosso túnelzinho aqui, com aspecto bem natural da natureza, né, como vocês estão ligados. Vou colocar uns musguinhos aqui, ó, só pra espalhar ele e deixar aqui com aspecto mais interessante, né? Pra não ficar aquela coisa enjoativa aqui no cenário. Acho que vale a pena trabalhar com esses musgos aqui, ó, pra criar, pessoal, esse tipo de decoração vegetal aqui, né? Inclusive uma coisa interessante que eu encontrei aqui cavando é essa outra caverna, cara. A gente consegue descer aqui pra baixo e aproveitar esse espaço que já tá minerado, entre aspas, que é uma caverna natural. E complementar a nossa base pra... Eita, o negócio aqui é aberto, velho, a gente tinha visto isso aqui não, ó. Mano, mas atravessou a monta... Olha aqui, velho, a gente tem outra passagem secreta pra base agora. Caraca, que legal que tá ficando essa base, tá parecendo um labirinto. Tô gostando, cara, tô gostando de como é que tá ficando isso aqui, ó. Tá dando pra começar a brincar aqui na série. Rapaziada, terminei aqui então já de montar um pouco do espaço. Nós vamos montar a nossa farm de plataformas exatamente nessa região aqui, ó. Vamos então abrir aqui um espaço. Deixa eu só pegar aqui mais um pouquinho de haste 2 pra aproveitar e quebra mais fácil o negócio lá. Com haste 2 na mão, agora é só a gente vir aqui, pessoal, e limpar o marion, hein? Eu, particularmente, acredito que não precisa necessariamente ser uma farm muito grande, velho. Uma farm aí de uns 5... De uns 5 plataformas pra cada lado já vai dar bom, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pode chegar mais uns 3 blocos pro fundo aqui, ó. Vai, rapaz, achei outra caverna aqui, galera. Ah, caraca, mano, outra saída de outra caverna. Nossa, mano, acho que eu tô me enveredando aqui já, hein? Vai ter aqui uma plataforma que vai estar gerada aqui embaixo. Quando eu boto a farinha pra crescer, automaticamente, um pistão vai ter que quebrar. E pra poder ativar os seus respectivos pistões, o ideal é a gente usar uma redstone ou um observador que vai detectar pelo menos uma. Pessoal, terminei aqui então já de abrir um pouco do espaço. Vai ser aqui que a gente vai montar a nossa farmzinha de plataformas. Então a gente vai tentar aqui, pessoal, seguir basicamente o mesmo conceito, tá? Nesse caso aqui, ó, vai ser colocar os ejetores pra poder fazer as plataformas crescerem. Pistão aqui embaixo pra poder fazer quebrar as plataformas de forma automática. Eu vou fazer elas crescerem um pouco mais altas que o normal, pra dar tempo de formar bastante plataforma. Então eu vou deixar aqui um pouquinho mais alto. E aí nesse caso em específico, quando a plataforma bater lá em cima, a gente vai ter aqui, pessoal, um observador que vai ativar uma redstone e vai mandar carga pra todo o nosso sistema, tá? Pessoal, temos aqui embaixo nossos pistões, ó. Vou começar então colocando redstone pra poder, né, ativar todos eles aqui, ó. Vamos ver aqui até onde vai. Vai até aqui. Beleza, rapaziada. Fechou. Bom, então de acordo com os meus cálculos, olha só. Vamos colocar aqui esse bloco de musgo. Quando a plataforma que tiver aqui embaixo, por exemplo, bater até lá em cima, olha só, vai quebrar todas as plataformas. Quebrando todas, nosso personagem que vai tá passando de carrinho vai plantar mais aqui de forma automática. E a máquina vai fazendo todas crescer e quebrando elas mais ainda, beleza? Então qual que vai ser, galera, o esquema que eu vou tá fazendo aqui? Ó, vou colocar aqui agora então um trilho aqui atrás. Por hoje nosso carrinho vai passar e eu vou passar plantando todas essas plataformas, beleza? Basicamente da seguinte forma, vou até colocar uma tochinha aqui no chão, ó. Vou colocar também, pessoal, um pouco de farinha de osso dentro dos nossos ejetores. Pra gente conseguir ativar aqui o nosso sistema, o que que eu vou fazer, ó? Toda vez que o nosso minecart bater nas duas extremidades, a gente vai tá ativando os nossos ejetores aqui, tá? Então vou colocar aqui, pessoal, dois detectores de trilho pra mandar a ativação da nossa farinha de osso, tá? Onde nesse caso a ativação vai ocorrer. Vamos chegar lá então, pessoal. Fechou, rapaziada? Fiz aqui então já as nossas ligações. Vamos agora então sair aqui do buraco. E rapaziada, o funcionamento aqui, ó, é muito simples. Vamos entrar aqui no carrinho. Opa, tá dando... Ai, ai, que lezer, hein, filho? Tá ativando os pistões, mano. É porque tá ativando o observador e logo em sequência os pistões. Então nesse caso aqui, vou ter que colocar um bloco sólido e o repetidor logo aqui atrás pra aí sim não ativar os pistões. Olha que sisteminha top, ó. Vou colocar então essas plataformas aqui. O sistema vai ativar tudo de forma automática. E mano, olha que doideira. Olha isso, mano. Fechou então, ó. A meta é o seguinte, ficar parado aqui plantando todas as plataformas enquanto a máquina faz crescer tudo de forma automática, rapaziada. Tá, ainda não tá funcionando do jeito que eu queria, véi. Não tá funcionando, tá muito deleito, tá muito lerdo isso aqui pro meu gosto. Vou cancelar esse plano aqui de vários detectores. Vou colocar só um conjuntamente com o observador ativando tudo de uma vez só. Beleza, ó. Vou colocar um observador apontado aqui pra cima e outro aqui pra baixo olhando pro mesmo observador. Só que nesse caso teremos um pistão que vai retrair ele quando a gente não quiser mais ativar o sistema. Beleza? Agora é muito simples. Coloca um repetidor aqui, a redstone aqui embaixo e fechou, rapaziada. Ficou até mais compacto aqui o sistema, ó. De acordo com os meus cálculos, quando a gente entrar aqui no carrinho e passar aqui por cima do trilo de pressão, olha só. Ativa diversas vezes o nosso sistema. Agora, agora sim, mano. Olha só a velocidade dessa farm, mano. Agora é só ficar clicando aqui, ó. De forma AFK e gerar plataformas infinitas aqui no mapa, rapaziada. Ah, não. Agora o trinta top, véi. Não precisa de nada mais do que isso aqui, ó. Excelente demais. Porém, contudo, entretanto, nesse caso aqui o ideal era um carrinho de Minecraft passar coletando tudo. Hoje poderia também ficar colado aqui no sistema, não seria uma ideia não para analisar. Se bem que passar um carrinho com o Minecraft aqui é um pouco difícil, porque a redstone já tá aqui embaixo. Dá pra abaixá-lo um pouco, se não é um problema. Isso aí não é um problema, só que eu não sei. Bora ver o que a gente consegue inventar aqui por hora, né? Eu não sei vocês, mas eu tô achando que musgo atrai creeper. Pessoal, bora fazer o seguinte? Bora dar um trato aqui nessa sala, deixar ela ajeitada pro nosso uso do cotidiano. E logo mais, eu vou mostrar pra vocês aqui como que essa farm vai funcionar com exatidão e precisão, beleza? Vou então ajeitar aqui um pouco essas paredes. Vou colocar aqui alguns blocos decorativos pra deixar tudo um pouco mais organizado e um pouco mais aparentemente bonito. Então é isso aí, cambada. Bora meter a mão na massa. Bom pessoal, estamos aqui de volta. Finalmente eu terminei já de montar a nossa farm de plataformas. Na verdade eu tô regravando esse final aqui porque eu achei que tava gravando e não gravou. Então eu perdi muita coisa. Mas galera, isso aqui é o seguinte, velho. Eu quero pedir pra vocês, cara, se inscrevam no canal, dá seu like. Pra poder fortalecer, a gente ia continuar trazendo mais episódios dessa série, principalmente farms da 1.17, tá? Esse episódio demorou um pouco, pode não parecer, porque eu fiz uma farm, só que não deu certo. Por causa de um pequeno detalhe que eu pensei que poderia dar certo. Então eu descartei quase que metade do episódio pra não ficar muito sem conteúdo. Ou conteúdo que não ia fazer muita diferença no vídeo. E eu deixei só a parte, pessoal, que mais ou menos deu certo ali, que foi da segunda tentativa de fazer a farm. Porque eu bolei a farm, cara, já agora do zero, sem pegar inspiração de lugar nenhum. Então tem tentativa, tem erro, mas agora deu certo, cara, e deu certo até demais. Pessoal, vamos dar uma unidadinha aqui, então. E chegando aqui logo nesse canto, pessoal, vejam só aqui. Olha só como ficou toda a decoração da nossa sala da farm de plataformas, velho. Ficou muito legal mesmo. Simples, na verdade, velho. Bem humilde. Apenas pra conseguir deixar essa região aqui um pouco mais esteticamente atraente. Depois eu quero pegar, colocar um pouco de grama aqui nesse chão, pra tirar um pouco desse aspecto aqui só de musgo. Coloquei aqui alguns baús pra conseguir guardar um pouco dessas plataformas nossas que a gente farma aqui. E, mano, o funcionamento da farm é muito simples, tá? Ó, peguei aqui, então, 10 plataformas grandes. Vou entrar aqui no nosso carrinho e vou começar a andar. Quando eu andar, a cara, automaticamente, vai fazer elas crescerem em forma automática. E o pistão vai derrubar todas elas. E, teoricamente, pra funcionar, ó, só a gente vir aqui e plantar as plataformas em cima desses blocos de musgo. E, mano, olha só. O bacana dessa farm aqui é que ela gera bastante... Olha aqui, mano, já tô com dois packs já, cara. Mal entrei, já tô com dois packs. O bacana dessa farm é que ela rende muita plataforma, cara, em pouco tempo. E ela é autossustentável, tá? Porque você multiplica, então você consegue gerar muito mais que o normal. Na verdade, essa farm aqui, cara, é uma lindeza. Olha aí, rapaziada. Eu não tô aqui, não tem nem um minuto. Eu já tô com quatro packs de plataforma. Você expira, mano? É uma farm, literalmente, cara, bem roubada. E de funcionamento, pessoal, bem prático, fácil e rápido, galera. Olha o tanto de plataforma que eu já consegui juntar aqui, rapaziada. Desde o corte que eu gravei o final aí. Não mostrou no vídeo que eu esqueci de apertar o botão pra gravar. Mas, ó, eu queria dizer nada não, hein? Eu acho que o nosso plano aqui, a nossa farm, deu bastante certo, hein, rapaziada? O negócio aqui tá bom. E, pessoal, basicamente, essa aqui é a nossa farm de plataforma semi-automática do Minecraft 1.17, mano. Agora eu sou o rei das vitórias rejas aqui. E, velho, vocês não sabem, mas dá pra fazer muita coisa interessante com esse novo item, tá? Então já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal pra poder nos acompanhar sempre que sair novidades e projetos usando esse novo item do jogo. E lembrando, se você, cara, assistiu esse vídeo até o final, comenta aí nos comentários. Eu amo farm de plataformas, galera. No mais, pessoal, é isso aí. Dá aquele like pra fortalecer a gente. Se inscreve no canal pra acompanhar mais episódios da série. Um grande abraço, um beijo no coração. Vejo vocês no próximo episódio com mais conteúdos da 1.17. Fou! Olé, deitei no chão, hein, cambada? Tchau, tchau.